O mal em mim, diz o que vês Não, eu não tô tão satisfeito Não é como diz, não vou ser feliz Com o nosso fim, não vai ser tão fácil assim Me deseja boa sorte, diz que sou especial Que vou encontrar alguém que me queira coisa e tal Comprei seu perfume pra lembrar do seu cheiro Sonhei com você aqui, meu travesseiro Pra sentir sua presença cheia e ursinho Jogado no canto do quarto E relei as mensagens aqui em meu celular O último te amo, fiz questão de guardar Como aceitar que você se foi Não dá Como aceitar que você se foi Não dá